A Fogueira e Álcool A Fogueira e Álcool Amor Se você não voltar por amor Então volta por dó Amor Eu tô só um bagaço Eu tô só um pó Amor Se você não voltar por amor Então volta por dó Amor Três dias que meu corpo Não vê um colchão E quem é que dorme Com a cabeça martelando Onde tá, com quem tá E o que que tá fazendo Será que tá buscando Será que já me esqueceu Ou será que tá Sofrendo, chorando e perdendo Que nem eu Amor Eu tô só um bagaço Eu tô só um pó Amor Se você não voltar por amor Então volta por dó Amor Eu tô só um bagaço Eu tô só um pó Amor Se você não voltar por amor Então volta por dó Amor Amor